É gente, pois é, a nossa Fênix foi embora, não tá mais aqui não, não sei se foi por causa daquele período cheio de chuva, ela não foi, aquela coisinha ali ó, continua aí, eu não sei se é um aglomerado de comida, eu só sei que a toca da Fênix, tá vendo que é uma aranha pequenininha, bem menor que a Fênix, deixa eu ver se eu pego melhor ela por aqui, por trás. Aí, deixa eu ver se eu pego assim, queria pegar um ângulo melhor. Bom, a Fênix realmente não tá mais aqui, mas eu queria mostrar pra vocês cadê, tá vendo que a estrutura da teia tá toda desfeita, tá completamente diferente do que a Fênix decurou. Essa barulheira é meu filho desmontando o viveiro, tá? Aqui, olha, tem mais uma aranha grande ali, eu acho que é mais uma filha da Fênix. Com certeza. Né? Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Eu acho que é mais uma filha da Fênix. É. Então tá. É isso aí, gente. Beijinho pra vocês. Tchau.